Oi, moris! Gente, o vídeo de hoje é uma dica caseira, super baratinha. Você vai precisar, sabe do que, amiga? Só de um ovo. Isso mesmo. É uma máscara, gente, que eu faço uma vez na semana, mais ou menos, porque, assim, o meu rosto, ele é bem oleoso, na verdade, sabe? Ele era misto, mas de tempos pra cá, ele tá muito oleoso. Então, assim, a gente usa a clara do ovo. Na verdade, nem é o ovo em si inteiro, é só a clara, porque a clara, ela tira a oleosidade da nossa pele. E outra coisa que ela é maravilhosa, gente, ela rejuvenesce a nossa pele. Ela tem colágeno e é muito bom para aquelas marcas e linhas de expressões, que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, além dela ajudar na sua oleosidade, na sua pele, se você tem uma pele muito oleosa, tem muita espinha, muito cravo, isso vai ajudar bastante. Ela vai ajudar você a ficar mais jovem, mais bonito, né? Essa é a dica de hoje. É super fácil, então fica aí agora com o vídeo, como eu explico e como eu aplico. Bom, gente, então vamos começar a aplicar a máscara no nosso rosto. Essa máscara é super simples, super fácil, gente. Você só vai precisar de um ovo. Na verdade, da clara do ovo, né? Eu já coloquei a minha clara aqui dentro, tá vendo? Vou usar esse pincel, língua de guato, guato? Língua de gato, para aplicar no rosto, para facilitar, né, gente, na aplicação. E você também vai precisar de um pedacinho, assim, de papel higiênico, sabe? Eu peguei um pedacinho assim, tá? Então é isso, vocês vão ver como eu vou fazer. Então é isso, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, eu já apliquei a máscara. Como vocês estão vendo, eu apliquei só nas partes onde minha pele é mais oleosa e tem mais cravinha, essas coisas, sabe? Não precisa você aplicar no rosto inteiro. Só naqueles pontos que você vê que realmente precisa da sua pele oleosa, que sua pele tem cravo, espinho, tá? Então é isso, eu vou deixar secar um pouquinho, não precisa secar completamente, só deixar secar um pouquinho, uns 5 minutinhos, depois eu vou enxergar com água e pronto, já tá com a pele linda e maravilhosa. Vocês viram, gente? É super fácil de fazer, né? Super rapidinho, não demora quase nada, você só tira, tipo, aí uns 25 minutos da sua vida pra cuidar de você. Testa essa máscara uma vez por semana que eu tenho certeza que você vai começar a ver diferença, né? Você vai perceber que a sua pele está realmente mais saudável e mais sequinha, né? Eu estou fazendo isso uma vez por semana e eu estou vendo muita diferença. Principalmente agora no calor, né, gente? Que a gente fica com a pele mais oleosa mesmo, a tendência é ficar mais oleosa por causa do calor, tá me ajudando bastante. Então compartilha essa dica aí com a amiga, com a mãe, com a irmã, com a tia, porque eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E esse foi o vídeo de hoje, por favor, deixe o seu gostei, comenta aqui embaixo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E tá rolando verdade! Então a gente se vê amanhã. Um super beijo e até mais. Tchau!